Segurou, Paulo? Não, agora não segura o quebra. Não segura o quebra. Isso aí, quando eu abrir ela, ela cai do outro lado. Quando eu abrir ela, ela cai do outro lado. Cai não, Paulo. Depois de trabalhar bom mesmo. A mais perto. Tchau. 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 Não, então acho que aí já dá, não, Paulo? Não precisa ser muito grande, não. É 5 centímetros. Vai fazer a massa aí já? Eita, pessoal. Tá quase pronto. Tá quase pronto o rebuco. Só falta esse pedaço aqui, ó. Só falta essa parede. Quase pronto. Quer dizer, pronto o rebuco, né? Vai faltar aqui. Vou ver se a gente, hoje ainda, se eu encher esses canos com concreto hoje. Deixar tudo em liberdadezinho. Encher esses canos, pra quando for no domingo, a gente colocar madeira. Domingo é na segunda-feira. Eu vou ver aqui. Queria fazer o piso essa semana, mas não vai dar, não. Porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Já comecei a dar uma nivelada aqui já na sapato, ó. Pra levar pro cateiro. Aqui eu nem botei a terra ainda. Ali já tá praticamente no nível. Aí só falta botar aqui, ó. Pra engolhar aqui. Aí janela já tá no lugar. Essa janela eu vou dar um banho de... Passar um óleo preto depois, um óleo queimado nelas. Tá entendendo? É isso aí, ó. Botei mais um barrote aqui. Pra ficar na emenda da teia aqui, ó. Pra teia não voltar. É isso aí. A porta da frente já tá feita. Já tá colocada aqui, aqui só. Quer dizer, já tá botada a girobadiça. Aqui é só parafusar elas e pronto. Falta pouco, falta pouco. O legazinho chega lá. É isso aí. Agora vai demorar mais um pouco esse salpende. Mas a gente colocando, enchendo hoje os canos. Aí questão de colocar a madeira não demora muito não. E o cobrir, cometei a brasilita, também não demora não. É isso aí. Agora eu vou almoçar e já volto. Empenhar a areia pra fazer dois carrinhos de massa pra colocar aqui. Dois carrinhos acho que vai dar aqui. É, vai botar lá embaixo. Não faz cinco minutos que ele pegou naquele cano. Eita pessoal, tamo parando por aqui agora. De noite, já escuro. Terminando todos os e-books que era pra rebocar. Dentro e as duas paredes de fora. Tá pronta. E inclusive já comecemos no open já. Já enchemos os canos. Já deixamos tudo niveladozinho. Tudo cheio. Quando for amanhã, eu cava sapata. E ver se eu compro o restante que falta. Da madeira, telha. Mas se Deus quiser, sábado, tá de open de ponto pronto já. Mas de sábado vai ficar praticamente tudo pronto, hein? Que questão de, vamos dizer, esse serviço mais pesado. Só vai faltar mesmo fazer o piso. E acaba mesmo. Com pintura, instalação elétrica, essas coisas. Só isso mesmo. Mas tá bem adiantado. Bem adiantado. Ficando tudo niveladozinho, tudo cheio. Né, irmão? É. Isso aí. Agora é só esperar secar sexta-feira. Provavelmente sexta-feira a gente já... Sexta-feira eles vão vir fazer a sapata. Dual-pende. E talvez sexta-feira já comece a botar madeira aí. Não sei se vai tá seco já. Como a gente tem um concreto forte. E faz muito sol aqui. Provavelmente sexta-feira já deve estar seco. Sexta-feira no máximo sábado. É isso aí, ó. A senhora tá se pondo lá. Como tá bonito. Viva aí. Vé? Só se pondo. Passa uma chuva por lá aqui, ó. Vai estar pro lado de som. Beto aquele mundo deve estar chovendo. E é isso aí. As coisas tão bonitas. Aos pouquinhos estamos terminando. A telha, a gente chubou a telha já ali. Já troquei aquela telha aqui que tinha quebrado do vento. Que não tava chumbada ainda. E pronto. A porta. Só falta colocar a porta da frente. Não coloquei mais a porta da frente. Por conta que... Que ainda tá... Olha a linha aí, João. Por conta que tá... O concreto foi feito ontem, né? As robadas foram colocadas ontem. Aí hoje a gente não... Não coloquei não. Só vamos colocar lá pra sexta e sábado. A janela já tá no lugar. Tudo direitinho. O piso já... Deu uma... Niveladazinho no... No aterro. Falta só botar pra ali. Aí a gente ia fazer domingo agora. Mas pra gente só vai dar pra fazer domingo a oito. Porque tem muita coisa a gente pra mim fazer. Aí eu quero... Já quero deixar... Vamos dizer... Antes de fazer o piso. Já quero dar umas duas mão de cal. Pra quando fizer o piso. Já tá praticamente pintado. Só dar mais uma mão de cal só. Aí amanhã eu quero dar a primeira mão de cal. Pelo menos aqui fora já. Porque aqui... Depois que botar o apente... Vai ficar rindo pra mim pintar dentro. Aí vai ficar um espacinho ali sem pintar. Eu já quero pintar logo pra deixar... Já pelo menos a parte de cima pronto. Depois a gente vai ter como pintar. É isso aí pessoal. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou... Carregar a água. E daqui a pouco limpar as bairros dos porcos. E se Deus quiser quinta-feira a gente tá na feira lá. E vou prender as éguas também. Pra elas me encostarem esses canos. Vou chamar elas. E vou prender elas ali no curralheiro dos bezerros. Daqui a pouco a gente finaliza o vídeo. Eita pessoal. Finalizando mais um dia. Quarta-feirona. É... Agora eu vou... Irmão banho. Editar o vídeo. E vou... Como é que se diz? Vou dormir, né? E amanhã tem que me acordar cedo pra estar na feira. As éguas estão aqui presas. Que é pra elas não... Não mexer lá nos canos do Alpendre. Já pudei comida pros porcos. Agora eu vou... Cuidar... Cansado, né? Amanhã se Deus quiser a gente tá lá na feira. Amanhã não sei nem que hora eu volto da feira. Porque eu tenho que ir... Assim que sair da feira eu tenho que ir pra dentista. Pra depois vir embora. Isso aí. Agora são... Até terminei cedo hoje. Sete e meia. Isso aí, olha. A porca tá... Tá gorda. Pra mim esse... Sinalzinho de mês eu vendo a ela. Essa daqui não vai demorar um dia. Porque essa daqui... Acaba comendo menos de que aquela. Que ela dá nessa daqui. Mas depois que ela sair... Não cheira essa daqui e vai engordar. É isso aí pessoal. Finalizar o vídeo pela aqui. Peço desculpa aí na demora de responder os comentários. Quero que vocês verem. Tô parando todo dia ali de 8 pra 9 horas. Parei mais cedo hoje. Porque amanhã eu tenho que tá bem cedo e na feira, né? É isso aí. Mas em breve que não disse. Em breve a gente vai voltar à rotina normal, beleza? Isso aí. Deixa eu descansar agora. Até o próximo vídeo. Tchau.